Ele tinha apenas sete anos quando compôs sua primeira música ao piano, uma valsinha. Hoje, possui mais de 500 composições. João Donato, um dos principais nomes da bossa nova. Ele fez parte do grupo que criou esse gênero musical, ao lado de João Gilberto, Tom Jobim, Johnny Alf, entre outros. O ritmo conquistou o mundo, já comemora 60 anos. Donato também conseguiu imprimir seu estilo com um toque caribenho. Para comemorar os 85 anos que completa agora em agosto, ele viaja com a turnê Por Que Nasci Para Bailar Com Elas. Esta entrevista foi acompanhada de muita música ao vivo e até criação de improviso de uma melodia. João Donato, obrigada por receber a gente na sua casa. É um prazer recebê-los aqui. João, mas eu vou pedir para a gente começar essa conversa diferente, porque estar ao lado de João Donato e não começar uma prosa com um piano não tem como. Tem que ter um piano. Qual é a música de... início de prosa? Surpresa. 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 Uou. 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 Fotoar. Fotoar. Viajar. Viajar. Viajamos muito com a sua música. Às vezes sou eu que viaja também. É. É. Eu saio tocando e a gente vai para outros lugares, né? Porque música e água, não se pode viver sem música e sem água. Eu acredito nisso também. É a tua vida, né? É a vida. É a vida. É a vida. E quando você compõe e ao longo da vida assim, sempre qual foi a sua intenção com a música? É, o objetivo é tornar a coisa mais doce, mais delicada, mais amorosa, mais compreensiva, mais pacífica, mais melancólica, mais sentimental. Eu vejo por esse lado assim. Porque foi a primeira impressão que eu tive quando eu era pequenininho, ouvir alguém subendo uma música na beira do rio. Aquilo me deixou assim, um pouquinho, não triste, mas um pouquinho... Nostálgico, talvez? É, nostalgia. Eu gosto que a música contenha uma certa nostalgia, assim, uma certa saudade que ela nos dá. E sempre com muito sentimento mesmo. Eu quando estava estudando parte da tua obra, estudando a tua história, me chamou a atenção a tua criação da primeira composição, que é uma valsinha. É, Nenê? E uma valsinha já tão pequena, com tanto amor ali, jorrado. De onde é que vem ali? Nenê. 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 Sete anos, apenas? Sete anos. E a Nini, oito. Eu sete e ela oito. Que amor inspirador. Que amor inspirador. Outro dia eu encontrei com ela. Em Brasília, ela parece que mora lá. Então, eu estava tocando no Clube do Choro quando ela apareceu lá. E ela sabia que essa música era para ela? Ela sabe. Ela sabe até hoje. Aí, então, alguém chegou para mim e perguntou, você lembra dessa música? Eu digo, eu lembro, mas você está lembrando. E você, por que você lembra disso? Ele disse, não, porque eu estou com a Nini aí. Você não quer ir encontrar com ela? Eu disse, eu quero. Aí eu fui lá e ela está a mesma coisa. A mesma encantadora menina que tinha oito anos e eu tinha sete anos. Agora eu estou com oitenta e quatro e ela oitenta e cinco. Mas não mudou nada. Está a mesmíssima coisa. Você recebeu inicialmente o presente. Era acordeão e um acordeão de brinquedo. É, é um acordeãozinho de criança, de Papai Noel, aquele de papelão mesmo. Que tem cinco teclinhas. Mas aí eu já saia tocando caicá e balão, aquelas coisas... De ouvido. De ouvido, né? De ouvido, né? A gente pegava. Aí o pessoal em casa notou que eu tinha tendência para música e começaram a me... Incentivar. Incentivar. botar professor, me dar acordeão de verdade e me ensinarem música com os músicos do quartel. Meu pai era militar, da Polícia Militar do Acre. E aí eu estudava com o pessoal da banda militar, né? E a paixão pelo piano vem quando? Vem da minha irmã, a Eneida, que ela estudava três anos mais velha que eu. Então, ela devia ter uns oito e eu cinco e ela começava a estudar piano de manhã e eu acordava com aquele barulhinho do piano fazendo assim. E por aí vai. Eu acordava de manhã com esse barulho do ranon. Tanto que até hoje ela me chama de ranon e eu chamo ela de ranon porque era o método que ela estudava de manhã. Isso me influenciou também a gostar do piano. Então, quando ela saía do piano, eu ia pra lá brincar, né? Praticamente brincar no piano. Pra você tudo acaba em música. Tudo acaba em música, graças a Deus. Um dia eu vi uma entrevista sua que no meio da entrevista passou uma ambulância e você estava concedendo essa entrevista pra um músico. E até o barulho da ambulância virou música. Virou. Que deu depois daquilo ali? Não sei. Vocês vão tocar a parceria. Não sei. Eu não lembro como é que era, mas era na casa do Nelson Faria. um programa chamado Um Café Lá em Casa. Então, passou a ambulância e ia fazendo... Não é bem assim, mas era alguma coisa... Já surgiu outra aí. Já surgiu outra aí. Tudo vai vira música mesmo. Tudo é música. O barulho das folhas nas árvores. Tudo é música. A inspiração vem daí? Vem da natureza? Vem do todo? Vem da natureza. Vem de tudo que acontece. Vem da chuva, do sol, do frio, do calor. Se tá triste, toca. Se tá feliz, toca. Toca. É. Música é bom pra qualquer coisa, né? Música e água. É indispensável. Não dá pra viver sem. A gente brinca que, com quem gosta muito de dançar, a gente diz que a pessoa dança até barulho de avião. Então, o seu toca até barulho de ambulância, então... Barulho de avião? Porque nasci, nasci para bailar. Atravessei sete montanhas pra chegar no mar. Porque nasci, nasci para bailar. Abre veredas e fronteiras pra poder passar. Porque nasci, nasci para bailar. Danço bolero, danço samba, danço tchau, tchau, tchau. Porque nasci, nasci para bailar. Porque nasci, nasci para bailar. Porque nasci, nasci para bailar. Você nasceu pra bailar também? Nasci para bailar. Porque nasci, nasci para bailar. Porque nasci, nasci para bailar. Porque nasci, nasci para bailar. Tá bom. No próximo bloco, eu volto já. Estamos de volta. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o músico João Donato. João, como a gente falava no bloco anterior, mais de 500 composições. Tem alguma fase da tua trajetória, né? Da tua carreira que você diga, essa é a fase mais importante pra mim? Eu lembro da, da novidade, da, 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 da coisa nova que acontecia comigo quando eu era mais jovem. Quando eu tinha 18 anos. Eu me lembro que as pareciam as músicas e eu ficava encantado, surpreendido. Eu mesmo com as, com a, com a chegada de músicas, assim. As minhas primeiras composições. abendoe. Л, abendoe. acos abenmoe. acos atos Essa foi uma das primeiras. De onde vieram essas inspirações? As inspirações da época. Vocês beberam, vocês são de uma geração que beberam na fonte. Era uma... Não, era uma turma boa. Tinha Tom Jobim, tinha João Gilberto, Johnny Alf. Isso aí a gente andava junto diariamente. Foi muito bom essa época, nos anos 50. 60 anos. Foi ontem. Foi ontem. Então, é quando a gente tinha 18, 20 anos, é que tudo parecia maravilhoso. Mas ouvir música naquela época já era um evento, né? Já. Como é que eram esses encontros de vocês? Ficava cada um mostrando as músicas, uns para os outros. O Tom Jobim cantando todo mundo, como sempre. E o João Gilberto também, e o Johnny Alf. Cada um mostrava as suas músicas, uns para os outros. E a gente criava aquela amizade, aquela cumplicidade. E aquele estilo acabou virando a bossa nova, né? Que agrada o mundo até hoje, o mundo inteiro. Foi um belo momento da música do Brasil. Chegou nesse estágio onde, hoje em dia, ela é admirada no mundo inteiro. No mundo inteiro, a gente ouve mesmo. Ouve mesmo. Músicas, bossa novas. Feitas por eles, por eles. Por diversos outros compositores de outros países e tudo. É, naquela época, toda uma dificuldade para conhecer o que chegava de novo, né? É. Vocês eram de uma geração também que teve essa possibilidade de viajar muito, de conhecer o mundo fora e trazer isso de lá para cá. Isso fez toda a diferença? Acho que ajudou muito também. A gente via muita música, gravação, né? Muito jazz, muita música gravada, muito vinil, non-play, muita música americana, influência. Frank Sinatra, essa coisa toda. Doris Day, os filmes da Metro, também os musicais. Isso também deu uma sacudida na gente e a gente acabou sendo influenciado por essa música americana. E depois influenciamos eles da mesma maneira, eles foram influenciados por nós. O jazz nunca foi popular. Ele sempre foi uma coisa assim, para poucas pessoas, um pouco comercialmente falando, nunca foi muito bem sucedido. Mas quando chegou a influência da música brasileira no jazz, ele tornou-se música popular. Chegava nos primeiros lugares nas paradas de sucesso. Então, essa garota de Ipanema esteve lá no primeiro, segundo lugar. Os Beatles eram no primeiro, segundo lugar. Então, ficou tornou-se uma música popular. O jazz virou popular, uma coisa que nunca tinha acontecido antes. E aí tem teu período nos Estados Unidos, aliás, mais de uma vez. Mas aí, ali é que vem essa coisa mais caribenha, mais... Pois é, porque eu fui para lá para ver o jazz de perto, para aprender mais, para me juntar aos músicos de jazz. Mas eles não estavam acontecendo muito, eles estavam tocando nas orquestras latinas, que era o que havia de trabalho por ali, para os músicos. E aí eu fui também tocar com eles. Aí eu fui influenciado pelo estilo da música caribenha. É, porque é que vem principal da minha, né? É, como é que é? E aí eu botei esse estilo entrando no meu... No meu estilo, de tanto tocar esse tipo de música com eles lá todas as noites, acabou virando uma característica... Uma característica, é referência, é a referência de Jundonato. E é impossível ouvir e não dançar. É. Vai ouvindo, tá triste, bota o Jundonato, vai melhorar o seu dia. Não tenha a menor dúvida. E a parceria também com o Robertinho vem dali? Porque vocês têm uma cumplicidade até de olhar, né? Quando estão tocando. O Robertinho bateria? É. Ah, a gente toca junto há muito tempo. Há uns 40 anos que a gente vem tocando junto. Então tem uma parceria, uma cumplicidade que é bem... Vem desse convívio, desse tempo todo. E a relação às suas músicas, suas músicas são instrumentais. Em algum momento teve que se colocar a letra. Como é que foi isso naquele momento para... Então, eu ia gravar um disco que acabou se chamando Quem é Quem e o Agostinho dos Santos estava na casa do Marcos Vale, que estava me ajudando a produzir o disco na Odeon. E o Agostinho disse, vocês vão gravar, mas tocando piano de novo, Jundonato, você já fez isso. Se eu fosse você, eu gravava com letra, botava letra. Tanto que nós cantoras não cantamos suas músicas porque por falta de letra. Eu digo, é mesmo. Aí tornou-se um disco com letra do Quem é Quem. Pegamos um monte de letristas para fazer as 12 letras para o disco. E eu gravei 12 músicas. É verdade que teve que até mudar o nome de algumas músicas para poder conseguir colocar letra. É verdade isso? É. Não, mudou sim, porque as músicas, quando elas eram instrumentais... Dá um exemplo para a gente. Isso aí se chamava Índia Perdida, que eu ouvi na beira do Rio Acre. Quando passou uma canoa, alguém assobia nesse negócio. Me deixou meio melancólico. Aí, tempos depois, quando eu descobri que música podia ter letra e era uma vantagem ter letra, porque torna-se mais popular, né? Aí, o Gilberto se botou... Com o Bandaneira foi assim também? O Bandaneira era Vila Grásia. Ah, ela também mudou de nome? Mudou de nome. Eu estava arrumando a mala para viajar de volta. Eu estava na Itália, em uma excursão com o João Gilberto. Aí, eu estava arrumando a mala para vir de volta. E comecei... Ele se chamava Vila Grásia. Aí, o Gilberto se botou... Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, de sei lá com você. Tem diversas músicas que vão mudando o nome. Eu fiz para minha filha, Jodel. Meu irmão botou a letra. Coisas tão simples de nós dois Pão com manteiga no café Coisa com coisa que somou mais Coisas que a gente nem deu nome E de manhã aquela fome Nosso cheiro nos lençóis E é tudo tão singelo, né? De uma simplicidade absoluta. É assim. A letra é de uma simplicidade. É meu irmão, meu irmão Lízia Zênio. Ele é fantástico. Ele é maravilhoso. É meu irmão, então, né? Então, tem aquela cumplicidade. Ele faz a maior parte das minhas letras. Ele e o Gilberto Gil, em quantidade... Tem, assim, maior quantidade de letras. Esse é meu irmão, Lízia Zênio e o Gilberto Gil. O Gilberto Gil fez a paz. A paz invadiu o meu coração De repente me encheu de paz Como se o vento de um tufão Arrancasse os meus pés do chão Onde eu já não me enterro mais A paz fez o mar da revolução Invadi meu destino a paz Com aquela grande explosão De uma bomba sobrou o Japão Fez nascer o Japão na paz Tem uma outra letra Abel Silvio colocou Amar é sofrer Eu ouço dizer Mas vou duvidar Querendo ou não O meu coração Já quer se entregar Não falta lembrança Aviso, cobrança Você vai por mim Mas feito criança Lavou na esperança Eu sou mesmo assim Ai, fica horas A música é a sua vida É a minha vida E 2000, só pra encerrar 2018 foi um ano muito especial pra você Gravação com o Donatinho Premiação, tudo E 2019? Mais gravações E mais shows E mais comemoração Porque música É uma celebração É uma celebração A vida A música Ela faz bem Ao espírito A alma Ela ajuda a gente a viver João, muito obrigada Por essa conversa Por essa tarde incrível Aqui, encantadora Imagina Abalo Abalo Legenda Adriana Zanotto